Cláudia Feitosa Santana, não é só a ouvinte Joyce, que está na Alemanha, que tirou uma foto do bolinho dela de chocolate com revista CBN Alphan. O Juliano me manda a foto aqui também do seu pratinho, não sei que parte do Brasil ele está, que ali dá para ver um franguinho, feijãozinho, uma couve, e aí o revista CBN ali é ao fundo com um copinho de vinho, e vai ouvir agora a nossa neurocientista de plantão falar sobre a importância, a relevância da beleza nos nossos dias. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Petra. Um abraço especial para Adriano Bernardino. Nós vamos te ouvir, Cláudia, porque estamos com um problema hoje, a revolução, a revolta das máquinas, e eu estou vendo você, você provavelmente está me ouvindo, mas nós não estamos te ouvindo, mas a gente vai ouvir em instantes, porque a nossa equipe técnica de plantão já está chegando aqui para colocar o seu áudio no ar, porque nós estamos muito ansiosos. Hoje, a minha proposta para Cláudia foi de falar como que a beleza, beleza arquitetônica, beleza nas cidades, um urbanismo voltado para a estética harmônica, como ela afeta a nossa qualidade de vida. Tantas cidades a gente vai, São Paulo é um exemplo desse, né? Daquele crescimento desenfreado, sem uma ordem, como cidades que têm esse planejamento, essa beleza, esse senso estético, essas cidades trazem também para as pessoas qualidade de vida, como é que isso impacta na nossa saúde, não sei, na nossa saúde em várias camadas, e agora sim, minha querida, eu estou te ouvindo, você está em Portugal, já voltou para Portugal. Estou em Portugal, estou em Portugal, voltei, está me ouvindo? Perfeitamente, como que a beleza nos afeta, você que é neurocientista, mas tem informação de arquitetura, né, no teu começo de vida. Conta para a gente um pouco sobre essa reflexão, Cláudia. Então, como na semana passada o nosso programa foi lá em Barcelona, e eu estava revisitando alguns pontos, principalmente a Sagrada Família depois de 30 anos, tive muita reflexão sobre isso, fora que parte dos meus estudos científicos também foi sobre estética. Então, a gente tem muita coisa que a gente pode falar sobre isso. Mas, sabe aquele ditado que diz, gosto não se discute? Sim. Então, você tem algum pitch? Ai, Cláudia, eu queria entender, eu concordo que gosto não se discute, eu concordo, mas não existe algum senso harmônico mínimo para que a gente tenha essa impressão? É inegável, você visita as cidades pelo mundo, você fala, gente, isso aqui é gostoso, que coisa boa, isso faz bem para a minha alma viver num lugar desse, entende? Então, assim, eu queria saber quais são os limites disso, de gosto, mas de fato, de uma estética que produz algum tipo de bem-estar, isso existe? A natureza a gente sabe que produz o bem-estar. Perfeito. A natureza, assim, você descansa, pode, tem muito estudo que mostra que é mais fácil descansar na natureza do que num ambiente urbanístico, mas tudo tem as questões individuais. Então, o gosto não se discute é uma máxima que a gente precisa levar em consideração, porque existe muito do nosso subjetivo. Então, por exemplo, eu visitando a Sagrada Família há 30 anos depois, eu tive uma impressão diferente do que eu tinha tido antes. E eu estava com umas cinco pessoas, e assim, era uma coisa extremamente heterogênea. Um maravilhado ou maravilhada, o outro achando que era irrelevante, outros indiferentes, ou seja, você tem de tudo. Eu estou dando o exemplo que foi meu da semana passada na Sagrada Família, mas a gente pode pensar na música. Então, em primeiro lugar, como existe uma questão individual muito grande, a gente pode estudar isso, inclusive na questão da beleza, é importante que as pessoas considerem que não tem por que brigar. Por exemplo, um gosta de funk e o outro gosta de música clássica. E aí tem aquelas discussões de dizer que isso é lixo, ou que você escuta não vale a pena. Não é música. Tem muito disso, não tem? E não, a gente não pode entrar. Existem questões individuais. Mas onde que entra a ciência nisso tudo? Para a gente entender, por exemplo, o que as pessoas que gostam de uma ópera têm em comum? Quais são os atributos? Ou quais são as características dessas pessoas? É importante a gente estudar cientificamente. Ou a mesma coisa dito para o funk, ou para o rap, ou então agora parece que é o trap, que eu aprendi com a minha sobrinha recentemente. Tem questões que você pode estudar e entender. Eu, em particular, fui estudar, por exemplo, o grafite de São Paulo. Lembra? A gente já comentou isso num programa. Inclusive, eu estudei o grafite de São Paulo, e assim, até hoje, Petra, nós vemos, a gente vê muito a discussão. Por exemplo, tem gente que acha que grafite não tem o mesmo valor artístico do que uma pintura que está no museu. Os renascentistas, sim, eram os verdadeiros artistas, os verdadeiros pintores, e que os grafiteiros não têm o mesmo valor artístico que eles. Então, por exemplo, o que eu fiz? Eu fui comparar esses atributos de pintura com os atributos que foram, só avaliando as cores e comparar cientificamente, quantitativamente, e a distribuição de cores, que você tem cores na cidade, cores na natureza, cores nas pinturas renascentistas, cores no grafite. E aí, o que você percebe? Eu acho que o grafite tem uma similaridade de cor muito grande com as pinturas que estão em museu, essas pinturas renascentistas. Então, se existe uma discussão de se grafite é lixo ou não, você não acha que, nesse momento, a ciência, que mostra que tem os mesmos atributos que tem em cores, tanto na natureza, quando as culturas que estão no museu e são consagradas, nos ajuda a ter um argumento de políticas públicas que possam investir em mais grafite na cidade. Hoje em São Paulo, em muitas grandes cidades, o grafite já é muito mais aceito. Existe muito mais iniciativa. Então, nessa política, por exemplo, para entender a questão do grupo, dos urubos e dos gostos, ela ajuda demais, ela faz uma grande diferença. E, no caso do grafite, eu lembrei até que eu publiquei na Ilustríssima, o resumo do meu estudo, que foi publicado em um artigo científico e depois foi publicado na Ilustríssima. E chamava assim, acho que cores comprovam que grafite também é arte. Eu não precisava disso, Petra, para me dizer que grafite também é arte. Eu, para mim, eu sempre considerei grafite arte, por isso que eu fui estudar. Mas eu tinha minhas dúvidas. Será que o trabalho com as cores no grafite é parecido ou não com o de pinturas? Quais seriam as diferenças? Tem diferenças, tem. Mas existe uma familiaridade muito grande, as diferenças são menores. E isso não seria interessante para que fosse mais um argumento para se investir nas cidades, mesmo porque os grafiteiros são muito mais, digamos, pé no chão? Inclusive, eles fazem parte dos museus. ou seja, se os atributos de cores que estão no grafite se parecem com pinturas consagradas e se parecem com a natureza e eles também não ajudam a esse nosso bem-estar, esse é um argumento que sim. Ou seja, cientificamente falando, a gente não pode dizer que o grafite vai te trazer um mal-estar. Para a população em geral, ele pode te trazer um bem-estar. Isso é uma das coisas, mas existem diferenças individuais? Certamente que sim. Forte isso. Que lindo isso. E aí, nesse sentido, pode ter conflito de entendimento, pode ter o quê? Conflito de geração, conflito de entendimento do que é uma estética. Esses choques existem, né? Porque eu acho que tem estéticas, inclusive, formas, que representavam, inclusive, poder. Quando você fala, por que uma arte dirigida por uma determinada parcela pequena não é tão valiosa quanto uma arte mais popular, que culturalmente se olha com desdém? Então, tem essas nuances que elas precisam ser olhadas também de perto, né, Cláudia? Tem. Ontem mesmo teve uma discussão familiar que é muito próximo disso que você está falando, das conflitos de gerações. Por exemplo, a minha sobrinha disse assim para os avós. Ah, eu estava querendo colocar um piercing. Os avós. Ah, mas isso é feio. Ah, mas eu gosto, eu acho bonito. É típico conflito de geração. E a gente mostra, não se discute, um acha bonito e o outro acha feio. Pode até ser que, com o tempo, os mais velhos possam até achar bonito, ou até mesmo, quando passar de um certo tempo, o mais novo que tenha colocado o piercing também deixe de gostar. Muda. Mas, e aí, é interessante, por quê? Tem justamente isso que você fala. A questão histórica tem diferença e afeta. Ou seja, o contexto como um todo, o gosto vai ser influenciado por questões sociais, por questões econômicas, por questões de idade, de sexo, de gênero, de grupos que você pertence. Grupos, por exemplo, inclusive religiosos, não religiosos, espirituais, todos esses tipos de grupos fazem diferença. e tem muitos estudos nesse sentido. Eu mesma fiz um estudo no MAC, sabe o MAC da USP? Claro. Nós fizemos um estudo lá para avaliar, sem as pessoas saberem, tá? Vétrea. Sabe, a gente tem, nós temos pouquíssimos Kandinsky no Brasil e o MAC tem uma obra do Kandinsky. Nós estudamos especificamente essa obra, sem as pessoas estarem conscientes de nós colocamos uma música de fundo, várias músicas instrumentais de fundo e avaliavam quantas pessoas gostavam ou não daquela obra. e aí, depois da pessoa avaliar a obra e nós fazermos uma pesquisa se tinham gostado ou não da música, o que se percebia? No grupo das pessoas que avaliavam a música de fundo positivamente, ou seja, elas gostavam daquela música, elas gostavam mais ainda daquela obra do Kandinsky. que legal isso. Isso é mais um argumento, é mais uma evidência científica de que o contexto ele afeta como as pessoas podem gostar ou não gostar das coisas. Pode apreciar mais ou menos uma obra de arte. Isso ajuda nesse sentido. Inclusive, por exemplo, imagine que você vai para um museu e vai ter, digamos, só escola, só escolas de primário. Se nós levarmos esse tipo de estudo mais a sério e você colocar, digamos, uma música de fundo que seja de preferência dessa faixa etária de um grupo escolar, pode ser que você aumente as chances, por exemplo, deles terem uma melhor experiência no museu. Assim como estarmos mais bem-humorados ou mal-humorados, pode nos influenciar também. Mas pode sair do museu, Petra. Pode ir para um parque. Imagine um parque que tem a fonte de água. Esse sonzinho da água nos ajuda a termos mais a experiência ainda. Eu, por exemplo, na praia. Eu não me conformo um som na praia, mas tem uma garota que acha que é fundamental. Escute o teu silêncio, né? Acontece isso. Eu estuvei para a praia e estava uma barulheira lá e falei, cara, mas está tão lindo isso aqui. Deixa eu ligar o meu modo interno, mas isso demanda uma atenção, um exercício de atenção tremenda, né? Para você conseguir desligar certos sons, barulhos ou músicas? Tremendamente. E, por exemplo, num parque, na cidade, se você tem fontes de água, se as pessoas deitarem para fazer um descanso no intervalo, por exemplo, do trabalho, elas provavelmente têm uma chance de que com o som da água, elas podem, inclusive, cochilar com mais facilidade. Olha só. Eu, olha que legal, o Abrão está falando assim, depois de uma semana super confusa, o Revista CBN trazendo assuntos necessários para a nossa calmaria de um sábado à tarde. Essa reflexão é muito boa. A minha dúvida, Cláudia, você falou da questão da natureza, tem muita gente falando coisas aqui, no chat, por exemplo, teve um ouvinte que falou, eu não gosto das obras do Picasso. Aí o Adelson falou assim, olha, não fiz espor sua ignorância nenhuma, Adelson, você só está emitindo uma opinião super válida. Ele falou assim, não gosto das obras do Aleijadinho, ele falou aqui, independente do gosto nosso, que é o que a gente fala, por exemplo, Adelson, da nossa opinião, que cara, tem a sua opinião, é ótimo se você tem um senso estético que aprova um estilo e não aprova outro. Eu também tenho dificuldade com a arte barroca, eu acho uma arte pesada, para o meu senso estético, isso não tem problema nenhum, não se julgue, ninguém está te julgando. mas a minha questão, Cláudia, é assim, existe um, não sei se está certo, me corrija, por favor, um nível de harmonia, ou que até se aproxime da natureza, não sei, que faça melhor para o ser humano do que outras, por exemplo, alguém que não gosta de grafite, pode achar que tem muita informação ali, muita cor, muita coisa, e aquilo não lhe traz algum bem-estar, não estamos discutindo aqui o valor artístico, mas existe algum tipo de obra ou de arte, ou até de música, que traga algum tipo, que tenha alguma harmonia maior ou menor, que traga mais bem-estar ou menos, isso existe ou não? Olha, tem muito mais, isso está sendo estudado, e tem muito mais lenda, mitos do que fatos, por exemplo, aquela história, de colocar moza para o bebê, que ele seria mais inteligente, é um mito, e esse tipo de coisa, se a gente pegar assim a listinha, até posso pegar um dia um programa e fazer assim a listinha, a gente vai descobrir que tem muito mais mito do que fato, mas, por exemplo, nós preferimos, a nossa cor favorita é o azul, mas nós sabemos que as pessoas, sem nem elas terem consciência, elas vão se sentir muito melhor, num dia com céu azul, do que num dia cinzento, chuvoso, como, por exemplo, a que eu tenho hoje, olhando aqui para mim, pela janela da varanda, cinzento, chuvoso, se tivesse um céu azul, eu já estaria um pouquinho melhor do que com ele, eu já tenho consciência disso, então, isso é um dado, a gente sabe disso, por exemplo, estuda-se muito essa questão da forma em rostos, nós sabemos que nós achamos as pessoas mais bonitas e mais atraentes quando o rosto é mais simétrico, quando o rosto é mais próximo da média, ou seja, o nariz não é muito grande nem muito pequeno, a boca não é gigante nem minúscula, você não tem grandes extremos, O cérebro faz essa média aí, ele vê essa média. É, mas aí a gente acha o médio atrativo, o simétrico é atrativo para a gente, então, você perguntou de harmonias, o simétrico é atrativo, mas tem muitos assimétricos que também podem ser atrativos, então, não existe uma regra que valha, por quê? Você tem que considerar aquela regra dentro daquele contexto, então, música, quando veio aquela história da música atonal, foi um choque, hoje em dia, existe o gosto para isso, veio o abstrato, ninguém gostava, hoje as pessoas apreciam muito mais a obra abstrata, porque nós estamos em constante transformação, então, novos gostos, eles vêm surgindo, mas, por exemplo, Barcelona, tem uma série de simetrias, as pessoas se organizam mais fácil, nas esquinas, no quadriculado, uma cidade que foi, digamos, sem plano urbanístico e ela é mais, não tem esse tipo de organização muito clara, é mais difícil para você aprender, mas não é por isso que ela não é bonita. Verdade. Olha, dá pano para manga, dá pano para manga, o negócio é que o pessoal no chat está falando, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu adorei, adoro que vocês coloquem aqui, o pessoal fala, eu gosto do grafite, eu não gosto do grafite, e não sei o que, é isso, é muito bom. Aí o André falou assim, maravilhoso saber disso, Cláudio, me achava um ET, por também me sentir incomodado com certas imagens religiosas, diz aqui, o pessoal está gostando aí de algumas coisas que você trouxe aqui para o pessoal, muito bom. Por exemplo, a Sagrada Família, ela é bonita, mas eu achei ela muito mais bonita há 30 anos, por que eu achei ela menos bonita agora? Porque eu não gosto de algumas coisas do contexto, eu não gosto do turismo que destrói muita coisa, que perde a magia, eu não gosto de uma construção que eu não sei se era exatamente o que o arquiteto queria, e aí eu lembrei, por exemplo, da Catedral de Brasília, da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, hoje em dia, se você for comparar, Petra, de fora a Basílica da Nossa Senhora Aparecida, não é feia, a Sagrada Família, com aquele, parece uma prisão, não era pra ser assim, mas quando você, são ambas bonitas. você começa também transbordar alguns significados, isso é genial, vem as obras encamadas, e essa nossa inteligência deve ser cultivada. Cláudia, eu quero falar mais desse assunto, e de vários outros aqui, mas já chegou duas horas, já está a hora do Repórter CB. duas horas, então vou jogar uma. Fala. Mas e a boca da Helena Jolie? É enorme. Linda. É considerada maravilhosa, por quê? E o testão da Senhora Braga? Linda. É maravilhoso. Por quê? Ah, responde semana que vem, deixa o suspense. Eu não fiz resposta científica, mas a gente pendura, deixa pra depois. Tá, ai, que curiosidade, a gente responde semana que vem. Vai lá no Instagram da Cláudia, perguntar a ver se ela revela pra vocês antecipadamente. Um beijo pra ti, bom dia nublado aí em Portugal, a gente também está com dia nublado aqui em São Paulo. Beijo, até sábado. Beijo, tchau.